No livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismo, há um relato muito interessante do Padre Duarte Lara. Ele disse, um dia ao fazer um exorcismo, o maligno me disse, quando dizeis a Ave Maria, é como se ela tomasse o vosso espírito e o levasse diante do Pai sempre, todas as vezes, porque ela ama-vos como ninguém mais vos ama. E quando tu recordas a vida daquele, daquele, daquele que morreu para salvar vocês, sim, esse mesmo, para nós, é um suplício reviver todas as vezes o que Ele estabeleceu, o que Ele fez para a salvação de cada um de vocês. Porque quando rezas o Rosário, um acaba, o outro começa, e quando um deixa, o outro inicia, e quando um sai, o outro entra, sempre, há sempre alguém que está a rezá-lo. Não há um instante em que não seja rezado, é uma cantinela sem interrupção, em todas as partes do mundo. Para nós, é um fundo musical mortal. Esse aí é um grande fundo musical, que está abalando o inferno. Quando um deixa de rezar, o outro inicia. Quando um acaba, o outro começa. E é assim no mundo inteiro. Essa cantinela, ela não para, e não pode parar na nossa vida. Então, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam fazer parte desta canção, desta linda canção que é o Rosário, que é essa devoção maravilhosa à Virgem Maria, e que nos faz meditar todos os dias, em agradecimento e em louvor, àquele que morreu na cruz para nos salvar. A palavra Rosário vem do latim e significa grinalda de rosas. A rosa é uma das flores mais comunentes utilizadas para simbolizar a Virgem Maria. Nestes últimos anos, a prática do texto ressurgiu magistralmente. Já são muitos os católicos que o rezam, e até os que sabiam pouco sobre ele, aprenderam a rezá-lo em família. O Rosário é uma devoção em honra de Nossa Senhora, e contempla a vida do Seu Filho, que nos dá força e nos faz alcançar, nos mistérios gloriosos, a vitória de cada dia. Eis aqui algumas promessas de Nossa Senhora para aqueles que rezam o Santo Rosário. Prometo minha proteção e as maiores graças aos que rezarem o Rosário. O Rosário é uma arma poderosa para não ir ao inferno. Destrói os vícios, diminui os pecados e nos defende das heresias. A alma que se encomendar a mim no Rosário não perecerá. Quem rezar o Rosário devotamente e tiver os mistérios como testemunho de vida, não conhecerá a desgraça. Deus não o castigará em sua justiça. Não terá uma morte violenta. E se for justo, permanecerá na graça de Deus e terá a recompensa da vida eterna. Aqueles que for verdadeiro devoto do Rosário não perecerá sem os sagrados sacramentos. Livrarei do purgatório aqueles que rezarem o Rosário devotamente. Aqueles que rezarem com muita fé o Santo Rosário em vida e na hora de sua morte, encontrarão a luz de Deus e a plenitude de sua graça. Na hora da morte, participarão do paraíso pelos méritos dos santos. Obterão tudo o que me pedirem mediante o Rosário. Aqueles que propagarem o meu Rosário serão assistidos por mim em suas necessidades. As crianças devotas ao Rosário merecerão um alto grau de glória no céu. Meu Filho concedeu-me que todos aqueles que se encomendaram a mim ao rezar o Rosário terá como intercessores toda a corte celestial em vida e na hora da morte. A devoção ao meu Rosário é um grande sinal de profecia.